O que eu procuro movimentar nessas oficinas, mais do que a construção do valor que vocês podem observar, é ainda assim o que nós podemos aprender como os reinos, tanto o reino animal quanto o reino vegetal, eles têm tanto ensinamento, mesmo depois de uma vez assim, dessas passagens que ainda vibram tanto, são tão vivos e movem tanto dentro da gente, não tem como negar a força da vida que existe nesses reinos. Portanto, vale a pena parar um pouco para atender e estudar com esses reinos. O tambor só não existe, ele é um conjunto de coisas, é o reino, é o seu intento, é a sua vontade, é o seu toque, é o amor, é a intenção que você coloca no toque e, assim, se eu for falar por mim, a minha opinião, se não arrepiou, não serve. Então a minha parte bem focada mesmo é a iniciação dos tambores, dos ritmos, a expansão do ritmo, o tempo interno, e poder honrar o nosso coração de acordo com os reinos e fazer com que isso ainda seja interligado com as intenções da nossa realização. É como dar forma aos nossos sonhos, é como se preparar aquilo a vida inteira, é sonhar com algo a vida inteira e acordar. Quando um tambor toca, todos tocam. Quando um tambor canta, não importa onde a gente estiver, todos cantam. Então é um bom tiro.